Juro que tento entender É difícil, mas eu vou te explicar Vejo tudo que já tenho em minha vida Penso em todos que deixei pra trás Nem sempre as coisas mudam pra melhor Penso todo dia em nos sabotar Eu sei que perdemos tanto tempo aqui Me faço de desentendido Mas sabemos o que aconteceu A insegurança é o que fez morrer Não é nada confortável Não tente entender se não quiser Só não me anule do seu lado Siga seu caminho Mas sabemos o que aconteceu A insegurança é o que fez morrer Só queria agradecer Por suportar Pela primeira vez Nos libertar Gratíssimo, senhores A insegurança é o que aconteceu O que aconteceu A insegurança é o que aconteceu